Fala galerinha, beleza mano? Olha que belezinha, esse hack cara, o melhor hack que tem no Free Fire, o mais atualizado de primeira galera Esse a galera não consegue dar ban nem lasqueira nesses caras, porque é o melhor hack galera, eu quero que vocês confiram esse vídeo e deixem nos comentários, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like maroto e compartilha, vambora pro vídeo aí meu parça Olha que lindo, esse cara joga muito cara, cara é melhor que o Pio velho, olha que delícia, rapaz ganhou meu like moço, que lindo pai, vamos pro vídeo galera, fui! E aí galera, beleza? BB Games aqui na área mais uma vez, trazendo um mega vídeo pra vocês galera, mega assim, decepção, né cara? Uma decepção pra nós que coloca a Dima, não só pra nós que coloca a Dima, pra aqueles também que não coloca, mas se diverte bastante no Free Fire Infelizmente cara, a Garena tá tirando uma com a cara da gente velho, cara eu costumo gastar quase 300 reais por mês nessa bosta desse jogo Tá, eu não paro de jogar cara, porque eu gosto de jogar essa porcaria velho, mas mano, não, mano, olha isso aqui, a Garena falou que tá banindo o nega a cada uma hora velho Que mentira velho, mentira, a galera tá denunciando o hack a doido, os caras tão pegando o Messi, chegando a desafiante velho, entendeu? A galera tá jogando e não tá cansando mais de morrer pra hack galera, na corda velho, olha que vocês estão acabando com o jogo cara Coloca um cheat que presta nessa merda desse jogo, senão vocês vão falir, entendeu? Cara, não dá mais, a gente joga mano, ranqueado e fica perdendo ponto pra uns bosta Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo que eu recebi do Alok galera, do Júnior, que jogava aí com nós O cara ralando é pra pegar mestre, uns corno desse velho, olha isso aqui galera, olha isso aqui, olha esse bosta aqui ó Não sei se é todo squad cara, mas o outro cara que tá com ele também tá usando o hack essa praga Mano, você falou aí em 3 dias que ele mandou esse vídeo pra mim, eu tô upando agora pro YouTube, certo? Tô upando agora e os caras ainda tá, 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 não tem a sua conta lá cara, os caras tá com a conta ainda Tá jogando, subindo o mestre aí, é, porra, pô Garena, acorda velho, que que é isso, tem uns bosta ainda galera Que dá like com praga desse, entendeu? Olha isso aqui galera, que vergonha velho, é uma vergonha, mas não, na moral, é uma vergonha Eu vou deixar o maninho falando aí no fundo, o dono do vídeo cara, que olha, pelo amor de Deus cara, que indignação velho Pensa galera, você tá jogando, tentando subir mestre lá em um corno desse Olha o que o cara faz cara, olha o que o cara faz galera Se liga só mano, olha o que essa bosta faz velho Mano, o cara ele clipe, ele é no clipe velho, ele passa a entrar, não mano, não, incrível, olha que lixo Olha que lixo, não, o pior não é isso cara, o pior, galera, o pior é isso aqui ó, vou mostrar pra vocês Mano, o pior não é isso, o pior é isso aqui ó, o pior de tudo é isso aqui galera, vou mostrar pra vocês Deixa eu adicionar aqui, e mostrar que eu não tô mentindo cara, que a Garena não tá se importando mais pra bosta nenhuma Ficar lançando um jogo novo, ficar colocando passe fodido aí pra galera gastar dinheiro E nós que se fode né, enquanto a gente tenta buscar mestre, os corno que tá aí usando um hack, a doidada A Garena não tá nem aí, tá cagando pra nós, tá cagando, não tô querendo zoar galera, tô falando aqui pô Mano, dá atenção cara, pra galera, entendeu Garena, acorda velho Mano, e esses bosta, tá acabando com o jogo cara, tá acabando com o jogo Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês velho, pra vocês ver que não é mentira minha, que os caras tacam a conta ainda Mano, é incrível isso, não, eu tô indignado velho, na moral, na moral, olha isso aqui galera, vou mostrar aqui pra vocês Os caras tão, cadê, cadê, cadê meu jogo, cadê mano, nossa, eu tô pulado da vida velho Caramba, cadê eu, aqui, olha isso aqui galera, olha isso aqui, eu vou mostrar pra vocês, vocês veem que eu não tô mentindo Olha aqui, o cara tá aqui ó, acabei de entrar na conta dele, esse é um dos hackers Tá galera, denuncia, eu vou denunciar cara, vou mandar lá pra Garena pra eles Mano, olha que vergonha, o cara tá com 3.760, só boiar, só boiar a praga Ainda coloca, não sei se ele coloca a Dima, não sei que bosta que a Garena não bane ele Porque talvez ele coloque a Dima, essa desgraça, aí a Garena não quer banir essa praga Agora eu vou mostrar pra vocês o outro corno que faz parceria com ele, que tava, não sei se outros dois lá Também, tava de hack, mas se tá de hack são os lixos, não sabe nem jogar, porque morreram na partida Vou mostrar aqui pra vocês galera, que o outro corno também, o outro corno também tá usando o hack aqui Essa praga aqui ó, deixar o ID aí pra vocês galera, pegar e denunciar esses corno Ó, o outro é esse aqui ó, o outro cuzão aí Desculpa aí galera, tô nervoso mesmo, tô boladaço, olha lá Ela atualizou, parce, tá bonitão, coloca o Dima, não vou ser banido porque eu coloco o Dima Por isso que eu uso o hack nessa praga aí mano, eu uso mesmo A Garena não dá ban, pode-se, eu uso mesmo, a Garena não liga Entendeu? A Garena não me vai banir porque eu coloco o Dima Se eu coloco o Dima, eu uso o hack e a Garena não me banem Será que é isso mesmo, Garena, se eu sou os lixos? Entendeu? Entendeu galera? Tô revoltado, velho, não, na moral, velho Denuncia galera, olha lá, ainda tem o corno, tem 1.305 likes, a praga Quem quer que dá like pra esse corno? É a galera que usa hack também, entendeu? Vamos ver quantos likes o outro corninho tem É, vai dar strike no meu canal? Pode dar mano, tô cagando pra você, seus lixos Olha lá, o outro tem 1.000, mano, pelo amor de Deus Ah, eu coloco o Dima Olha quantos emblemas eu tenho, por isso que a Garena não me banem, banem de lixos Será que é isso, Garena? Ô Piozinho, ó o gato, vê isso aí, cara Vocês que tem voz ativa aí nessa merda desse jogo, cara Vocês vão deixar a Garena acabar por causa desses lixos Por causa dessas merda, desses hackers, velho Porra Ajuda a nós, cara Largue mão Entendeu? Que vergonha, cara Que vergonha, vou mostrar aqui pra vocês, galera Eu tô falando aí desses hacks e lixo Olha aí, galera Vou deixar o vídeo aí pra vocês Vocês tiram suas conclusões, vocês mesmo Entendeu? O cara tá aí Tentando pegar mestre Vê um corno desse Voando, pulando, passando Entra cerca Aparece umas ganzelas Esses viadinhos que ficam No pasto, pulando Olha lá, aqui tem uma ganzela Fica vendo Olha lá o outro Seus lixo Lixo, velho Pô, Garena Na moral, velho Assim vocês ferram com nós, galera Na moral Ajuda aí, galera Vamos denunciar essas bostinhas aí, velho Poxa, na moral, velho Isso chateia a gente, velho Olha lá, mano Olha que delícia, né Ah, mas joga muito Ei, dá o meu like Deixa o meu like pra esse bosta aí, ó Joga muito Mas é um lixo Essa é tudo pivotada, mano Não é possível, mano Olha lá Ei, beleza Aí o tonto vai dar like ainda Nossa, o cara me deu um puta garresse, mano Joga demais Deixa eu dar um like nele Galera, acorda, mano Vamos denunciar esses caras, velho Que vergonha, Garena É, agora nós estamos banindo a cada uma hora A cada uma hora nós estamos banindo Tá com um novo anti-cheat aí Que banha a cada uma hora Uma hora um cacete O cara faz três dias que tá com a conta Mais três dias jogando aí, ó Subindo Aí vai chegar desafiante Com hack Garena, velho Acorda, mano Olha lá É, beleza Vamos ver com os meninos jogam E é ruim, hein Nem por hack Os caras conseguem jogar direito, velho É ruim demais Essas pragas Olha lá Ei, beleza Que coisa chique Olha lá, galera Olha lá Ei, coisa linda, mano O cara joga demais, né, pai Pelo amor de Deus Onde surgiu esses caras, velho Pô, Garena Ajuda nós aí Garena Assim você quebra a minha perna, mano Olha como é que os caras estão revoltados, galera Os caras que tá jogando Pensa Pensa, galera Você tá tentando pegar mestre Ralando Jogando horas e horas Aí vem um lixo aí Faz você perder ponto Entendeu? Aí vai falar o quê? Pra Garena Será que a Garena dá ouvido? Porque os caras denunciou Agora eu tô postando no vídeo Vou upar esse vídeo Vou mudar pra Garena também Será que vai adiantar? Vamos entrar amanhã Pra ver se os caras Vai tomar um ban? Hã? Será que vai tomar ban ou não? Vai nada Vai pegar desafiante aí E vai postar um vídeo ainda Os caras Ei, peguei desafiante Usando hack Entendeu? Vai ganhar vários likes Você acha que os caras Tá usando hack Essa semana, cara? Os caras Tá usando hack Desde quando criou a conta, velho Aí a Garena não faz bosta nenhuma Entendeu? O cara chegar não te chegou Chegando com quase 4 mil pontos Mais de mil e poucos likes, mano Você acha o quê? Entendeu? Ei, bebê Não faz vídeo com esses caras não Que esses caras podem banir Que banir? Bosta nenhuma, cara Não é banir merda nenhuma Cadê o Piozinho? Falou que ia fazer uns vídeos lá Contra os hackers Parou por quê, Pio? Gelou? Amarelou? Contra os hackers? Perdeu pra ele? Lembra, galera Que o Piozinho tá fazendo uma campanha Pra todo mundo fazer vídeo Contra os hacks? Ele parou Por quê? Já atingiu o hall da fama Agora não quer mais saber Entendeu? Até nego criando o canal Fake dele lá tem E os caras não faz nada E a Garena não faz nada Tá aí, ó Acho que eu vou baixar um hack também, velho Vê se eu pego desafiante Nessa bexiga, hein Pensou? Pegar um Baixar um hackzão aí Pegar desafiante Do jeito que eu sou ruim, cara Acho que nem com hack vai, velho Ô, Alok É lamentável, viu, cara Muito obrigado por você ter enviado esse vídeo aí, cara Eu espero que ajude A gente denunciar esse cara aí Porque até agora A Garena não tomou nenhuma providência, cara Até agora tá aí os caras jogando Será que é porque os caras colocam a Dima? Se for Vamos colocar a Dima Vamos usar hack também Porque ninguém é banido Coloca a Dima aí, galera Vocês não vão ser banidos Vocês sabiam disso? É, cara Coloca a Dima aí E usa hack Você não é banido Será que isso é verdade? Vai saber, né, cara? Vai saber É, Gareninha Você vai ser que nem todos os outros jogos Que faliu aí, cara Tem que tomar uma posição Molecadinha não coloca cash no jogo, não Molecadinha quer ganhar presente na live fake Só isso Vai nas live fake aí Os caras estão pedindo presente a rodo Por quê? Porque não coloca dinheiro, cara Tem que colocar a galera que trabalha Entendeu? Que gosta de uma diversão Chegar em casa e trocar ideia com a família Com os amigos e jogar Um free fire quando chega em casa Essa galera sim coloca cash Molecada a maioria não coloca, cara Não tá nem aí Entendeu? Agora tá aí O cara querendo pegar mestre Entendeu? Jogando com os amigos Vê um cara um lixo desse E arromba com ele O cara fazer o quê? Vai desanimar Vai parar de jogar Entendeu? Às vezes vai nem pra outro jogo Porque acho que é a mesma bosta É, cara Eu já joguei muito jogo Que O Black Meus amigos aí Que já jogou comigo Outros jogos Tá de prova Jogamos vários jogos aí Que faliu Por conta de hack, velho Ótimos jogos Ficaram no topo Jogos de PC Eu tô falando Entendeu? Chegou no topo No áudio do negócio Olha lá Olha lá que delícia Ó Levou um squad inteiro Galera Levou um squad inteiro Ali ó Ó Ó que lindo Ó Olha aí Que lixo Lixo Mano Que bosta, velho Que lixo Desgraçado Lazarento, velho Desculpa, galera Tô revoltado, mano Desculpa, galera Dá nem pra Não Na moral, galera Pelo amor de Deus Ajuda a nós aí, cara Olha Não sei como peguei Mestre, velho Não Hashtag Revoltado Alok Desculpa aí, mano As molecada Usando hack E o Manin Querendo pegar A Messi E acaba Sendo morto Por um hack Desgraçado Aí essas molecadinha Que não coloca Cash no jogo Não gasta Bosta nenhuma Aí usa hack Que a Garena deixa Porque colocou Um de minha Véi lá Pra comprar Um emblema E não toma Não toma banho Só pode Galera, eu vou postar Esse vídeo daqui Mais três dias Uma semana A gente vai ver Se esses caras Tá ainda ativo No jogo Eu vou salvar Aqui o ID deles Vamos entrar Vamos ver se a galera Tomou posição Então todo mundo Pega o ID dele Tá vendo O ID dele Tá aqui, galera Pega o ID dele Vou mostrar pra vocês Entra lá E faz todo mundo Denuncia Denuncia esses bosta E daqui uma semana Nós entra E faz outro vídeo Pra ver se esses lixos Foram banidos Do Free Fire Beleza, galera? Deixa o like aí Compartilha esse vídeo O máximo que você puder Vamos deixar em se pune Não, beleza, galera? Esse é mais um vídeo Do BV BV revoltado, velho Valeu, fui!